Ô Maísa, vem cá, deixa eu lhe dizer uma coisa, porque existe uma figura que está bombando literalmente, viu gente? Tá fazendo o maior sucesso danado nas redes sociais. E a gente separou um vídeo pra você entender quem é esse cara que tá bombando. Eu sou fã dele, veja só. Mas então, você trabalha com ele? Eu sou técnico em saneamento de vias fúmicas. Uau! Só no Máster Show! Ah, gente, olha, esse é o Tiago Dionísio, que viralizou nas redes sociais, Maísa, publicando vídeos que apresentam profissões de forma diferente. E ele está aqui conosco ao vivo. Boa tarde, meu, o que é isso? É café? Boa tarde, meu filho. Tá bebendo o que aí? Boa tarde. É fazendo a carinha, né, dos vídeos só. Rapaz, você está bombando. Primeiramente, obrigado por aceitar, que eu sei que sua agenda agora está lotada. E aceitar e participar do nosso programa, a gente fica muito feliz, viu? Tamo junto, meu amigo. A honra é toda minha, viu? Quando precisar, tô aí as horas. Agora, Tiago, você pega as profissões. Já enganou muita menina com isso, menino? Rapaz, é baseado em fatos reais, né? Quando eu era estagiário, eu não dizia que eu era estagiário, né? Quando ia pro forró. Aí eu usava esses meus técnicos pra desenrolar, né? A boizinha. E aí foi nisso que eu pensei em fazer essa ideia, né? Muito criativo. Mas é mais de um milhão de seguidores. Mais de um milhão de seguidores. Ele arrasa, literalmente. A gente acompanha muito. Inclusive, eu estava até vendo, né? Você tem tantas profissões, né? Tantas profissões. Mas temos mais um vídeo pra mostrar pra vocês aí de casa, né? Que ele boba, literalmente. Vamos ver o próximo. Bora ver, tô curioso. Deixa eu ver o outro vídeo. Olha só. Bora ver. Você falou que era empresário? Empresário de que ramo? Eu sou empresário no ramo de prospecção de itens tecnológicos responsáveis pela comunicação global. Caramba! Eu lembrei muito do meu tio Jairan. Sim. Que disse pra minha tia na praia que tinha uma fazenda, era dona de fazenda, era fazendeiro, né? E meu tio é lourão, brancão, altão, né, Maísa? Aí disse que tinha fazenda, viu, Tiago? Aí meu tio nunca teve fazenda, nem casa tem. Aí ela enganou ela e hoje tá casado os dois. Mas, ô, Tiago, você tá sendo conhecido por gourmetizar, né? Deixar a coisa mais chique, né? As profissões mais chiques. Mas você já passou por alguma situação parecida? Pronto, é essa, né, do forró. E o importante que você falou aí, eu gourmetizo, né? Eu não mito. Tem gente que diz, é um mentiroso. Não, eu falo a verdade. É porque a menina não entende. Ai, que bicho frio. É isso mesmo, você deixa comigo. Você é do Rio Grande do Norte, né? Isso, eu sou de Parnamirim, uma cidade aqui, a terceira maior cidade aqui do estado. Eu sou de lá. Agora eu quero saber se você já veio aqui em Alagoas. E se não veio, o que tá faltando? Não, em breve, tô conversando aí com essa empresa daí, sabe? Agora, inclusive, eu tô em Fortaleza, eu tô em outro estado, sabe? Não tô nem na minha cidade. Aí eu vou viajar. Já tem viagem marcada pro Maranhão, pra o Piauí, pra Bahia e pra São Paulo. Pois assim, tá convidado e vim aqui em Alagoas no nosso programa também, conhecer as nossas praias. Olha, tu já tem fã-clube aqui, a galera já tá curtindo bastante, viu? Você viu aí? Sim, você falou do 1 milhão e tem mais novidades, viu? Ontem de noite eu fui verificado. Tô com seri mais um pouco menos. Eita, coisa boa, cara, você merece. São muitos seguidores, muitas pessoas que são fãs do seu trabalho. E por você também ter essa veia humorística, né? Mas quando foi que surgiu essa vontade, esse desejo de fazer vídeos engraçados nas redes sociais? Pronto, o povo me conhece mesmo, a massa, né, agora, me conhece depois desses vídeos, sabe? Aham. Só que eu já era digital influencer aqui no meu estado, já era conhecido mais ou menos aqui no estado. Eu tinha uns 300 mil seguidores, eu tinha 300 mil seguidores, só que eu tava estacionado, sabe? Tava parado de um jeito que não tava crescendo nem a pau. E aí é que nem uma banda de forró, uma banda. Você tem que tá sempre acertando uma música pra tá sempre um áudio. É verdade. E aí, meu amigo, quando eu fiz esse primeiro vídeo aí da profissão, deu uma repercussão, imaginava, né, mudou a minha vida. Em questão de duas semanas, eu era o carinha que ganhava o dinheiro ali fazendo os provadões na loja, e agora eu tô conhecido finalmente, né? Mudou a minha vida total. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Já pensou em gravar com alguém famoso, assim, ou alguma famosa, alguma modelo lindona, algum cantor maravilhoso? Já teve esse contato? Alguém já entrou em contato com você? Tipo, Wesley Safadão, já que você tá aí no Ceará? Macho, você tá sabendo de alguma coisa? Eu já tô de olho em você, meu amigo. Eu sei de tudo, eu sou venenoso. Você é esperto. Macho, eu tô aqui no WS aqui. Eu tô no escritório dele aqui, Macho. Ah, eu vou te gravar. Ah, vem prazer, eu sou tá aí, prazer, viu? Sou Tiana e Dantas. Tiana e Dantas. É, sua esposa. Então, você está no escritório nesse momento do Wesley Safadão, né? E quando é que vai ter esse vídeo? Me conta aí. Ó, fofo. Hoje, 19 horas, vai ter o vídeo gourmet e a Dionísio com o Wesley Safadão. Arrasou! Ei, Tiago, é brincadeira, menina? Esse menino... Que belíssima mão. Rapaz, olha, a gente fica muito feliz que a gente vê o brilho no seu olhar, o seu sorriso. Isso é muito bom, viu, cara? Continue com essa sua humildade sempre, isso é muito bom mesmo, viu? E olha, tem mais um vídeo seu que está bombando. Vamos ver aqui, vamos ver esse vídeo. Eu trabalho tomando conta de uma das empresas do meu pai. E você? Bom, sou responsável pela locomoção ágil de pessoas por meio de veículo motorizado. Nossa! Ai, bicho safado! Foi demais, minha gente! E as mulheres caem, viu? Não, se você prestar atenção, eu falei a verdade, né? Técnico especializado na locomoção de pessoas por meio de veículo motorizado. Não mentiu, não! Mentiu, não, tá? É, não mentiu mesmo, é verdade. Ô, Tiago, a gente te deseja muito sucesso, agradecer realmente a sua participação no nosso programa. E além do Wesley Safadão, tem mais alguma outra novidade vindo por aí? Rapaz, tem, eu estou indo para São Paulo, agora dia 2, eu vou gravar com outras celebridades. É, eu achei que o Rodrigo Faro, alguma coisa com o Rodrigo Faro, eu estou de olho, viu? A gente está de olho. Quem sabe, quem sabe, passa... Ei, passa a ponte, eu não falo bem bem para ele. Passa a ponte! Que certinho! Com certeza ele já viu os seus vídeos, daqui a pouco você vai estar lá. Parabéns, manda um cheiro para o Wesley Safadão também, viu aí, viu? Pode deixar, meu amigo. Um beijo, Tiago, muito obrigada. Quando eu estiver por aí, a gente marca aí, e tomar um cafezinho. Ô, Tiago, deixa eu te pedir só um favor. Depois tu grava alguma coisinha dos bastidores e manda para o nosso WhatsApp para a gente mostrar amanhã, para a gente estar sempre mostrando os seus trabalhos aqui, tá bom? Com o Wesley, junto com ele. Grava aí para a Hora do Ventura que a gente mostra, viu? Beleza, meu filho. Obrigado, viu? Um beijo, sucesso! Beijo, valeu! Beijão, galera, obrigado! Adoro, olha que cara incrível, né, Maísa? Tá vendo como Deus faz tudo certo? Tchau. Obrigado.